É pra lá, amor! É pra lá nesse... Então eu tô sem o rumo aqui Tchau, gente! Com Deus, todo mundo! Obrigado por tudo! Desculpa qualquer coisa! É triste a dor do parto! Mas temos que partir! Temos que partir! E aqui é a BR163 A BR que nós vamos seguir por um longo tempo Até chegar lá em cima no Mato Grosso Então vamos! Bora seguir o caminho! Bora! Tchau! 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 aqui na beirada do rio, bem bonito o espaço aqui, aqui é um apoio para os turistas para quem está viajando de motorhome, aqui tem energia, tem água, tem banheiro e tudo mais e tem esse belo rio para você pescar que é o rio Taquari, lugar bem legal, já estamos aqui há três dias, estava precisando dar uma parada para nós editar alguns vídeos né irmão? É isso aí gente, a gente ficou na casa da Val uns dias lá em Campo Grande, ela deu um apoio para a gente, lavamos todas as outras que a gente precisava, ganhamos uma mesa nova Olha estamos de mesa nova, fizemos uma mesa lá na casa deles, logo eu vou estar mostrando aqui como ela funciona, só sei que ela é maior do que nós tínhamos, muito boa essa mesa Essa mesa é ótima, e encontramos esse lugar aqui também que é ótimo, temos uma mesa boa, um rio bom para pescar, banheiro, e vocês chegaram na hora certa que estamos aqui preparando uma comidinha, estamos aqui fritando a batata, vamos refogar o feijão é isso aí, já saiu uma aqui para nós ir tirando gosto, arroz já está pronto também, beleza, diferença de mesa, olha o tamanho da mesa, ela é ótima porque cabe muita coisa né? Oxe, muito bom, perdeu a batata aí né? Vou mostrar o espaço aqui, aqui nós temos o banheiro, masculino, aqui nós temos o feminino, tudo bem organizadinho, aqui é o centro de atendimento ao turista, Ducati, mas se encontra fechado, eu acho que nem abre, eu acho, ali tem um barzinho, um restaurante chicozinho, chicozinho, abre a noite, fica bem legal, e aqui é tipo um calçadão, você para o carro e vem passear por aqui, meu rio é bem legal, a gente estava bem pescando aqui hoje, ontem, mas hoje não deu para garantir o peixe, nesse cantinho aqui ó, é bom para pesca hein? Esse é um lugarzinho bom, ontem eu peguei muito lambari e piauzinho aí também, só que eu soltei tudo, e hoje nós esteve aqui no mercado para comprar uma carne, em vez de ter guardado para nós fazer hoje, soltei, mas tá bom, foi só para divertir mesmo, e vamos ali, vamos terminar de fazer nosso almoço, que hoje tem um rolê para nós mostrar aqui em Coxim, hoje nós vamos em que lugar aqui? Oi? Hoje nós vamos em que lugar aqui depois do almoço? Talvez o Cristo né? Aqui tem o Cristo. Então Cristo Rei do Pantanal. A gente ficou de lá conhecer né? É. Vamos lá ver né? É, vamos lá ver. Primeiro vamos almoçar aqui, e eles falaram que é bonito para ver o pôr do sol de lá. Vamos lá, vamos torcer para não chover, porque esses dois últimos dias foram de chuva, mas eu acho que hoje o tempo vai dar uma firmada. Tomara. E tem escada para nós subir hoje, viu? Tem. Fiquei sabendo que é uns 500 degraus até lá em cima. E quando nós terminar de almoçar, vou mostrar aqui a mesinha, como nós desmontamos ela, como nós vamos guardar, tudo mais, uma mesinha dobrável. Aproveito aí que nosso bojozinho, a piazinha né? Torneirinha, tudo igual. Só a mesa aqui não. Muito bom. Então vamos lá, vamos terminar esse almoço aí, porque eu estou barato de fome, já é uma e meia. Quantas horas? Olha lá, uma hora. Uma hora. Vamos comer. Depois nós temos aqui um arroz, tem feijão, que é bem pouquinho, um tomatinho, frango frito e batatinha. É. E agora nós vamos picar um limão. E bora comer né, porque essa ventania vai esfriar a nossa comida. Vai mesmo, e vai trazer a chuva ainda. Vai. Olha lá gente, o tempo não está nada bonito para trás. Ô cachorro. Então bora comer. Hoje você deu sorte que vai ter o ossinho da galinha hoje. Hum. Surtudos. A chuva chegou. Não vai dar tempo com a chorrada. Daqui a pouco nós vamos te dar um osso. Vamos guardar as coisas aqui e vamos comer ali dentro do carro, porque começou a chuva. Oito. O céu está nervoso. Vamos comer aqui dentro do carro agora. Foi só uma chuva passageira. Lavar as vasilhas agora, desmontar essa mesinha e guardar. É, porque o tempo está bem carregado e acho que ainda vai vir chuva ainda. É, eu acho que a noite chove bem. O que será? E sobrou até para os cachorrinhos aqui. Esse aqui ri, ó. É. Tô toda uma risada lá, ó gente. Olha lá o caramelo. É amor de fome. Amor de fome. Tadinho. Sobrou um monte de ossinho e acomeu tudo. Combeu todo o ossinho da galinha, né? É. Ou do frango, sei lá. Sobrou nada. A galera pescando, ó. Bom, então vamos lá, vamos mostrar aqui nossa mesinha. Nossa nova mesinha, nosso novo mascote que ganhamos do Franco e da Val. A mesinha de plástico, um plástico duro, muito bom, pode molhar. Só aproveitei aqui nossa pia que nós já tinha, em nossa torneirinha. E esse reservatóriozinho aqui embaixo é de 5 litros. Conforme for o naval usando, vai descartando no lugar certo. Uma boca de lobo, alguma coisa assim. A pia é dobrada. A mesma que nós tinha, ó. Ela fecha para dentro. Certinho. Aqui é de enroscar. É o mesmo projeto da outra mesinha que nós tinha. Só que menor, né? A mesma que nós tinha, era só a metade aqui, ó. Agora aqui tem o lugar de enroscar direitinho. Aqui enrosca, desenrosca. Tirou. Vou guardar aqui, depois vou mostrar como funciona. E vamos lá. Estou acostumando ainda com essa mesa. É, do jeito de desmontar ela. Você arrasta o banquinho para ficar, ó. E desmonta ela sentada. Que eu estou acostumando ainda. Do jeito de desmontar ela. Tudo tem um lugar certinho. Dá um trabalhinho a mais do que a outra para desmontar, mas ficou show de bola. Dá para pôr bastante coisa aqui, né? Aqui tem o lugar dos ferros. A pia, a gente guarda o cano que cai no reservatório. E a torneirinha aí debaixo, no elástico. Deixa por aqui mesmo. Está faltando outra peça. Está faltando outra peça. Está faltando outra peça. Deixa aí. Agora é o seguinte. Agora tem que sair do banquinho. Até os banquinhos vem aqui dentro, ó. Ah, gente. Os banquinhos a gente ganhou da Val e do Franco também. É. Lembrando que esses banquinhos, eles já vêm junto com essa estrutura. da mesa. Só que ela já está usada, né? Que era um deles. É só. Fechou. Com os banquinhos aqui dentro. E vira uma maletinha. Show de bola. Fecha aqui, ó. Show de bola. Dobrável. Agora vai aqui em cima. Vou abrir aqui. No nosso bagageiro. E o lugar dela aqui coube certinho, certinho. Vem cá pertinho, filmar. Olha aí, ó. Vou colocar uma mão na por cima para não ficar molhando as coisas aqui. Mas coube certinho. Perfeitamente. Vou colocar a lona. Fechou aqui, ó. Já era. Já era. Já era. Agora falta só isso aqui, ó. Eu não mostrei nos vídeos. Onde está aí nesse reservatóriozinho. Vem cá. Vou mostrar. Vem aqui debaixo do carro. Tá vendo? Tem uma coisa aqui. Tem outro. Fica desse jeito aí. ê ventão. Eu acho que não vai rolar de lá no Cristo hoje não, hein. Tá pra vir uma chuvinha boa, até agora não chegou não, mas tá pra vir, tá um ventão batendo aqui já, sai escuro lá pra trás, vai vir chuva hoje, então deixa pra ir lá no Cristo amanhã, vai sair por te abrir isso aqui na rede, ó, de boa. Oh, que tal! Oh, que tal! Bom, ontem não deu pra nós mostrar o Cristo Redentor, mas hoje vai rolar. É, gente, ontem choveu bastante, então a gente deixou o Cristo pra hoje. É, chama Cristo Redentor do Pantanal, a propriedade é particular, mas a liberação, a visitação ao público em geral é liberado e tem 434 degrau. É, vamos subir a escada então, hein? 434. Começa a contar aí pra ver se é verdade. É, vamos. É... 1, 2, 3, 4. Tem as vias sacra, né, como todo Cristo Redentor. Sim. Muito escada, como todo Cristo Redentor. Nós já tá levando nossa aguinha na mochilinha aí. É isso aí. Vamos ficar pular pelo menos umas meia horinha, apreciando a vista. Mesmo, gente. E dá ali a escada agora. O carro vai ficar ali bem na beiradinha ali mesmo. Tem um pessoal trabalhando aqui na estrada, então acho que vai estar tranquilo. É. Eu acho que aqui é bem tranquilo, no geral. É. Tomara. Vamos subir. Escadaria. 400 e quantos? 34. Rapaz, é degrau, hein? Ai, de joelho. 10 dias de saco. Ah, chegamos. Tem um espaço bem grandão aqui, né? Sim. É, e o rei do Pantanal aí, ó. Tem alguns banquinhos aqui pra você sentar, mas tá no sol. Torrando. Ah, mas debaixo do Cristo lá pelo menos tem sombra, dá pra nós sentar ali. Tem o resto das vias sacras aqui, ó. E aí na subida foram só 10. Ah, ali tem uma grutinha também. Uma cantinha ali. É bem bonita. Só que não dá pra ver. Uma visão ampla, né? Talvez aí de cima. Daqui de cima. Eu acho que nós vamos ter que subir o drone pra ver de cima. É. Eu acho que nós vamos ter que subir o drone pra ver de cima. Estou aqui tomando um tereré que eu aprendi a tomar aqui. No copo novo, né? Que você ganhou. Copo novo que eu ganhei, olha só que copo legal. Uh, tem nossa logo nele. É, ganhamos uma seguidora nossa aí, a Cris. Isso mesmo. De Cabo Grande. E a Ilsa, né? E a Ilsa. Bom, copinho muito legal, pesado, de alumínio. Show de bola. Obrigado. Isso aí, a gente ficou muito feliz com o presente. É isso, agora nós estamos aqui saindo da cidade de Coxim. Estamos indo agora sentindo a cidade de Sonora. Lá tem um lugar bem legal que nós queremos mostrar pra vocês também. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Isso mesmo. Daqui até lá tem 100km mais ou menos. De asfalto. Só de asfalto, asfalto bom. E vamos lá. É o dia inteiro hoje pra nós seguir. Chega lá, nós mostra o lugar. Isso mesmo, vai ficar pro próximo vídeo. Então... Se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho que tamo junto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.